Levanta a mão e aí DJ Poo! Quem não conhece o grito da casa vai ficar sabendo agora, certo? Pode o tradicional, fechou? Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Oh! 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 Bata ele caralho! Ele tá dentro é o caralho! Ele tá dentro é o caralho! Ele tá dentro é o caralho! Vou, 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 vou! Vai chão meu mano, vou falando aqui com cê Hoje eu não tô com a atividade, ante sorte Os cara falou, vai matar ou vai morrer Fala aí cuzão, tá preparado pra sua morte? Vai tomar capote, lima aqui no pote Pode pôr meu mano, tô contando uns malantes Pra falar com cê, primeira batalha Mas me sinto no mole que conforte Pode continuar então tá suave amiguinho Pode bater, me aproveita que tá cala de continuar assim Vem pianinho, vem aqui Vou te agitar, vou te bater Tapaquinho tipo do olhinho Pode pôr meu mano, vou olhando na sua cara E percebendo que ao meu redor nunca tô sozinho Entendeu? Porque você não tem o flow nem divisão Não tô bebê, eu tô pronto pra matar otário Você tá pronto pra morrer? E não, porque você não é homem Não é um micropone, não tem o flow Você acha que você é bom, tá ligado? Só que trofou com corvos, você já moscou Porque você não tem nada Pra trocar nessa parada aqui nessa praça Porque eu vou matar você E sua cabeça hoje vai sair decapitada Calma aí meu mano que é quarenta e cinco Você não entende meu mano, esse central Porque você acha que isso aqui é bate e volta mano Você bate pau e soa que é tradicional Você não entende muitas rimas Tipo a frente, eu te mato Porque você tá ligado meu mano, você quer rimar Só que o corvo tá anos no passo a frente Tipo o beat, que eu volto e não dá repeat Você acha que você é bom, só que você morreu pra mim E no segundo round vamos ver o seu copinho Levanta a mão pra cima, certo? Entrega a energia aí aí DJ Bo Let's see, that can't be used for Dutch Yeah yeah Aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gado só brilhando flash Mata esse cara no trash Mata esse cara no trash Aqui só tem cria que não tem criado meu olho de gado só brilhando flash Mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, põe no pão, põe no pão, põe no pão, põe no pão. Mata ele caralho, pica nois de caralho, põe no pão. Põe pão, batando o MC aqui que na minha frente não é eficaz, então é põe pão, você tá ligado meu mano que agora na rima fica pra trás. E põe põe, se o beat dropou, tá ligado que você não volta mais, porque aqui é o Distrito 18, e hoje você vai tipo os Jogos Mortais, Porque eu sou a Kate, tá ligado mano? Tipo aqueles MC Porque eu sou a Kate, aquela mais capiçantada Pra te matar, se você sair daqui Porque você vai morrer, não vai proceder Não vai conseguir, porque você acha que faz sua rima intercalada Só que se perde o argumento no fim Se o beat já volta, você tá ligado que ele dropa? Hoje é revolta na sina Tá ligado meu mano? Eu vim de vermelho Corto sua cabeça, eu sou a rainha Pode rainha, você é fiote Cala sua boca, tá pagando de maloca na minha frente Na verdade, truta, você é a porra de um mascote, não pode Vou falar aqui pra você Você tá ligado, vim pra trocar R.A.P Tá falando muita paradinha agora Vamos ver na verdade quem que vai aqui desenvolver Pode pra parceira, eu tô conto Tá criando sempre a porra da minha mente Você falou que eu não sonho, se pode cala a boca Aí, mascote, vai falando que foi o seu Sonho insinficiente, caralho Iaco do trabalho, pode pra meu mano Vou falar aqui pra você, na próxima batalha Nós estamos, vamos ver quem que vai conseguir vencer Você aqui já que vai morrer Tem mais? Então é isso mesmo Desculpa aí, rapaziada Não tava entendendo Mas sinceramente, agora tô entendendo Porque primeira vez, primeira expectativa E agora eu vou falar aqui com você Nesse mano, encontrei morte Em mim, encontrei vida E a correria tá se preta que pervalecer E aí E aí E aí E aí E aí